Como que os provedores da internet precisam se adequar ao marco civil da internet? Bom, existem três questões importantes de respeito às atividades dos provedores no marco civil da internet. Uma discussão levada ao debate da neutralidade da rede, uma discussão sobre privacidade e proteção de dados pessoais, e por fim, um debate sobre responsabilização dos provedores pelos atos dos seus usuários. Nesse último tema, de responsabilização dos provedores pelos atos dos seus usuários, o marco civil trata da questão nos artigos 18 e 19. O artigo 18 do marco civil diz que os provedores de acesso ou de conexão não serão responsáveis pelos atos dos seus usuários, que é uma discussão, na verdade, até bastante antiga, que vem do final dos anos 90, que acaba não levando a responsabilização daquele provedor que dá o acesso à internet pela conduta desse usuário que recebeu o acesso à rede por esse provedor. É uma discussão que tem origem técnica, é claro que não é nem desejado, nem querido, que o provedor que dá o acesso à rede vá controlar as condutas, os hábitos de navegação do internauta que tem acesso concedido por esse provedor, mas também tem uma discussão jurídica importante nesse caso, que é, se fosse buscar a responsabilização daquele que proveu o acesso pela conduta do seu usuário, um indireito, algo que se chama o nexo causal, estaria absolutamente perdido entre o provimento de acesso à rede e o eventual dano que o usuário vier a causar. Agora, imagina numa cadeia evolutiva de um dano, eu tenho no ponto A o provimento de acesso. No final dessa linha, eu tenho um dano que foi causado a alguém. Ora, claramente, o fato do provedor dar o acesso a um usuário não causa um dano a um terceiro. Enfim, algo existe entre essas duas condutas, que é exatamente a conduta do usuário, que vai postar uma foto ofensiva, fazer um comentário ofensivo, enfim, postar um vídeo, enfim, uma conduta que causa um dano. Então, o artigo 18 do Marco Civil isenta os provedores de conexão ou de acesso pelos danos causados pelas condutas dos seus usuários. Mas isso resolve só metade do problema. O outro problema são os provedores de aplicação, ou os provedores de serviço na internet. E, nesse ponto, o Marco Civil diz que os provedores de aplicação, eles não serão, a princípio, responsabilizados pelos atos dos seus usuários até ter uma ordem judicial que obriga a eventual remoção de um determinado conteúdo. Bom, isso aqui é importante para os provedores de aplicação, porque, especialmente, desde a década passada, lá por volta de 2007, 2006, 2007, quando se falava muito de web 2.0 ou de web colaborativa, enfim, com o crescimento desses provedores, cujo conteúdo não deriva diretamente de uma produção centralizada por parte de uma equipe de profissionais desse provedor, mas sim a partir de usuários que, nas pontas, criam o conteúdo desses provedores, existe uma questão importante, em termos jurídicos, para se debater nesse momento, que é, se esses provedores, em grande parte das vezes, vivem de um conteúdo que não é criado, que não é produzido por eles, mas sim nas pontas pelos seus usuários, será que eles responderiam simplesmente por esse conteúdo aparecer na plataforma desse provedor? A jurisprudência foi sendo construída, ao longo da última década, no sentido de que responsabilizar objetivamente esses provedores seria uma forma muito gravosa de responsabilidade. Enfim, para quem não está familiarizado com os termos jurídicos, a responsabilidade objetiva é aquela responsabilidade que independe de culpa, ou seja, simplesmente porque aquele conteúdo está lá, o provedor poderia ser responsabilizado, independentemente de qualquer análise sobre culpa. Poderíamos dizer que é quase uma responsabilidade automática. Então, se eu sou um provedor que vive de conteúdo que é postado pelos meus usuários, sejam fotos, vídeos ou textos, eu poderia ser responsabilizado simplesmente por aquilo estar lá. Os tribunais, ao longo da última década, avançaram no sentido de que esse não seria o melhor entendimento, porque isso geraria uma responsabilização em massa de provedores no Brasil. E com isso, acaba-se adotando uma tese pela responsabilidade civil de natureza subjetiva. Ou seja, eu preciso buscar, eu preciso debater a culpa do provedor para que ele venha a ser responsabilizado pelo conteúdo dos seus usuários. Só que essa responsabilidade de natureza subjetiva, ela se inicia, especialmente com uma série de decisões do STJ, ancorada na figura da notificação extrajudicial. Ou seja, se eu sou um provedor e eu recebo uma notificação de um terceiro, que não é meu usuário, por exemplo, dizendo que determinado conteúdo na minha plataforma está lhe causando dano, eu seria responsável ou corresponsável com aquele conteúdo que está na minha plataforma, a partir do momento em que, estando ciente de que aquele conteúdo é danoso, eu nada faço para removê-lo do meu ambiente, da minha plataforma. E assim, os tribunais caminharam ao longo da última década até a entrada em vigor do marco civil. Se, por um lado, essa segunda onda da responsabilidade civil de natureza subjetiva, ancorada na notificação, ela resolve um problema da responsabilidade civil objetiva, ou seja, ela evita a responsabilização em massa automaticamente, simplesmente porque o conteúdo está lá, ela cria um segundo problema, que é, ela faz com que o provedor se torne, em última instância, o juízo, ou juiz, sobre o que é lícito e o que é ilícito. Ou, em última instância, recebendo a notificação, o provedor, não querendo correr o risco de vir a ser processado por aquele conteúdo, vai acabar removendo esse conteúdo do ar. Então, para evitar que se incentivasse uma indústria de notificações e, ao mesmo tempo, garantindo que o Poder Judiciário se torne a instância, ou se consagre como uma instância legítima para decidir o que é lícito ou ilícito na internet, porque, muito sinceramente, não é algo que é devido nem mesmo desejado que os provedores sejam, em última instância, quem vai decidir o que é lícito e o que é ilícito. Enfim, em grandes tribunais corporativos. Então, para se criar uma situação em que não se incentiva esse cenário que começou a se consolidar pela dinâmica das notificações, o Marco Civil, no seu artigo 19, diz que o provedor apenas será responsável caso ele fale em cumprir uma ordem judicial que determina a remoção do conteúdo. A vantagem da decisão tomada pelo Marco Civil, ou do entendimento que existe no Marco Civil, como uma terceira onda, que supera a RESP objetiva, supera a RESP subjetiva focada na notificação, e instaura esse terceiro momento em que eu tenho uma RESP que é subjetiva, mas ancorada no descumprimento de uma ordem judicial. A vantagem é, consagre o judiciário como quem vai dizer o que é lícito ou ilícito, imaginem uma foto, um vídeo, um texto, não é mais o provedor que vai decidir pela sua ilicitude, mas sim um juiz, essa decisão poderá ser, até mesmo, uma decisão liminar, pela remoção do conteúdo, e poderá ser proferida por juizados especiais, como coloca o Marco Civil. Uma crítica que se faz a esse dispositivo é de que ele burocratizaria a remoção de conteúdos na rede. E essa crítica, ela é respondida de várias maneiras. De início, o Marco Civil tira duas categorias de conteúdo dessa regra geral do artigo 19, por razões muito distintas, mas saem da regra do caput do artigo 19 materiais que envolvem direito autoral, e aí o parágrafo 2º do artigo 19 tira direito autoral e joga a discussão de direito autoral para a lei específica. Atualmente, a nossa lei de direitos autorais é a Lei nº 9.610, de 1998, que não trata da discussão de responsabilidade civil na rede, mas existem iniciativas para que a lei venha a ser alterada nesse sentido. Enquanto isso não ocorre, toda a jurisprudência, a forma como os tribunais decidem sobre direito autoral, continua valendo, e os tribunais, reiteradas vezes, decidem sobre esse assunto. Inclusive, recentemente, o STJ, num caso envolvendo a divulgação de videoaulas através da rede social Orkut, teve uma decisão importante sobre direitos autorais na rede. E o segundo caso, que foge dessa regra do caput do artigo 19 do Marco Civil, são os casos de pornografia, de vingança, os casos envolvendo conteúdo que explora cenas de sexo ou nudez, em que o interessado não autorizou que esse conteúdo seja ali divulgado. Essa também é uma exceção à regra do artigo 19 do Marco Civil. E, por fim, uma forma de rebater as críticas sobre a eventual burocratização na remoção de conteúdo, ela não deve ficar presa apenas na retirada de questões ligadas à direito autoral e à pornografia infantil da regra geral do Marco Civil. É importante que o provedor entenda que o artigo 19 não obriga a ordem judicial como a única maneira de um conteúdo sair da internet. Então, se o provedor recebe uma notificação privada, extrajudicial, e o provedor entende que aquela notificação vai contra os termos de uso, as regras da comunidade, a forma pela qual o provedor escolheu para reger a sua plataforma, ele pode remover esse conteúdo. Ele não precisa esperar por uma ordem judicial. Mas o que o Marco Civil faz é dizer que esse provedor apenas será responsável, judicialmente, caso ele venha a descumprir uma ordem. Mas em nenhum momento no Marco Civil é dito que eu preciso de uma ordem judicial para tirar um conteúdo do ar. E isso é importante lembrar, porque essa é uma confusão que usualmente é feita. O artigo 19 do Marco Civil, ele não é um artigo sobre remoção de conteúdo depender de ordem judicial. Ele é um artigo que diz que o provedor será responsabilizado caso não cumpra uma ordem judicial que determina a remoção. Mas se recebendo a notificação, a denúncia na plataforma, qualquer maneira de tornar o provedor ciente, se ele quiser remover o conteúdo, ele pode fazê-lo. Então, acho que isso resume um pouquinho as discussões envolvendo responsabilidade dos provedores no Marco Civil a partir desses dois artigos 18 e 19. Uma das dúvidas que os provedores têm é com relação à guarda dos dados. A gente sabe que tem uma determinação de guarda de IP pela própria licença do SCM. Mas quem não tem essa licença de SCM, que também é uma outra discussão, que provedor tem ou não tem que ter licença de SCM. Mas quem não tem, como agir, como funcionar com essa questão da guarda de dados? Então, o Marco Civil determina a guarda de dados para essas duas figuras, que são os provedores de conexão e os provedores de aplicação nos registros, guardando registros de conexão e registros de acesso a aplicações por prazos de um ano e seis meses, respectivamente. Você tem uma discussão, que é uma discussão que o Marco Civil não encerra, sobre quem necessariamente deveria guardar esses dados. Mas, se por um lado não existe dúvida sobre o tempo de guarda, também não existe uma dúvida sobre o que guardar. Então, por exemplo, o Marco Civil determina que a guarda precisa ser feita de IP, data e hora. E aqui eu tenho uma restrição bastante fechada no Marco Civil sobre o que precisaria ser guardado. Alguns provedores têm muitas dúvidas sobre se precisariam guardar outros dados por demandas de investigação criminal, por autoridades investigativas que demandam que outros elementos poderiam ser úteis para fins de investigação. Talvez um exemplo muito claro que tem gerado muitas preocupações na prática é a guarda da chamada porta lógica, ou seja, de uma forma de melhor identificação do que cada usuário debaixo de um determinado IP acabou realizando. E isso é muito útil especialmente para a identificação das atividades dos usuários debaixo de um IP alocado para vários dispositivos conectados à rede, como por exemplo podemos imaginar uma empresa em que vários usuários utilizam ou estão debaixo daquele mesmo IP em um determinado dia em um determinado horário. Se é verdade que a porta lógica poderia tornar mais fácil a identificação de quem fez o que em um determinado horário em um dado dia a lei não exige a guarda desse elemento. E aqui a minha especial preocupação é com a natureza principiológica do marco civil. O marco civil foi uma lei pensada para que seja uma lei principiológica. Uma lei que não vai descer em muitos detalhes sobre o funcionamento dessa ou daquela tecnologia até para evitar que se torne uma lei obsoleta de uma forma bastante acelerada. Acho que quanto mais detalhes o marco civil entrar especialmente sobre o funcionamento de uma ou de outra tecnologia mais rápido ele será ultrapassado pela própria tecnologia. Então nesse ponto acho que o marco civil andou bem em exigir o dever de guarda para esse conjunto de elementos bastante fechado como o IP, data e a hora. Se o provedor guardar mais dados para as finalidades ali expressadas aos seus usuários é uma decisão do próprio provedor mas o dever de guarda fica restrito a esses elementos. Nesse momento o marco civil há várias entidades as operadoras questionam muita gente questionando o decreto do marco civil e tudo isso. O marco civil precisa ser revisto? Não me parece. Acho que o marco civil como toda lei passará naturalmente por um processo de revisão mas nesse momento com dois anos de aprovação do marco civil é um aumento de maturação da lei na jurisprudência e acho que é isso que nós estamos experimentando. O marco civil já foi citado por mais de 500 decisões em tribunais nacionais especialmente sobre temas ligados à responsabilidade civil e à privacidade de dados pessoais no que diz respeito ao acesso a dados por autoridades investigativas e acho que esse é o caminho natural de afirmação da lei. É bom lembrar que o marco civil é uma lei um pouco diferente no pioneirismo que a sua forma de construção acabou experimentando longe de ser perfeita longe de ser ideal a consulta que fez com que o marco civil fosse aberto na internet para os mais diferentes pontos de vista foi algo inovador na época mas eu sempre gosto de dizer inovador porém artesanal porque lá atrás em 2009 de 2009 a 2010 não se tinham as metodologias as ferramentas o know-how que se tem hoje para consultas através da internet o marco civil foi o primeiro experimento que o governo federal fez de consultas através da internet para a criação de projetos de lei hoje em dia essas consultas são muito mais elaboradas muito mais sofisticadas mas o marco civil foi uma primeira tentativa e uma tentativa que pelo menos conseguiu ali colocar uma maior clareza sobre os diferentes interesses e enfim os diferentes interesses e setores envolvidos na criação de uma lei e acho que isso é muito importante isso acaba dando maior robustez ao texto final do marco civil que passou depois por três anos de trabalho no congresso nacional e acho que esse momento é um aumento de maturação dos dispositivos da lei mas se isso é verdade por outro lado acho que com dois anos de aprovação do marco civil a gente pode fazer um balanço sobre enfim como esses dispositivos vêm sendo aplicados pela jurisprudência já conversamos um pouquinho sobre responsabilidade civil e esse é o ponto que mais pegou na jurisprudência envolvendo o marco civil mas por exemplo outros tópicos foram pouco judicializados como por exemplo neutralidade da rede que é um tema tão importante que foi tão intensamente debatido no congresso nacional e que também foi debatido para sua regulamentação através do decreto mas é um tema que poderia gerar ações de natureza coletiva para questionar práticas de gestão da rede e aí eu estou pensando mais voltado para as entidades de defesa do consumidor e talvez esse tenha sido um tema que apareceu mas não com a intensidade que poderia ter surgido que talvez seja uma oportunidade de criação para o futuro é claro que a discussão sobre a neutralidade da rede afeta sobre a maneira a atuação dos provedores enfim que serão proibidos de adotar determinadas condutas conforme consta do artigo 9 do marco civil mas vale lembrar que desde a aprovação do marco civil o debate que mais ocupou a imprensa tem sido o debate sobre zero rating e acesso patrocinado que é um tema e aí ao meu ver na redação do decreto não é um tema que está resolvido como um todo o decreto possui algumas saídas que poderia fazer com que um provedor pudesse enfim ali afirmar que aquela forma de prestação da sua atividade ela enquadra-se como um serviço especializado e com isso poderia fugir de certas amarras que o decreto faz sobre determinados modelos de negócio que poderiam comprometer o caráter público e restrito da internet para usar a linguagem do decreto então me parece que esse é um tema que ainda está em aberto é um tema muito importante gosto muito de uma expressão acho que muito feliz que diz que o tema da neutralidade da rede é o principal tema para se debater liberdade de expressão no século 21 essa é uma frase que vem de uma matriz americana que diz que primeira emenda como ali a raiz da defesa da liberdade de expressão dos Estados Unidos e enxergaria a neutralidade da rede como uma atualização dos debates sobre primeira emenda ou seja sobre liberdade de expressão no século 21 eu realmente acredito que neutralidade da rede e liberdade de expressão andam lado a lado e a regulamentação do marco civil ela é um passo adiante nessa direção mas não me parece que é um passo definitivo nós ainda teremos uma longa discussão em cima da própria redação do decreto do marco civil então resumindo acho que o marco civil naturalmente passará por revisões no futuro me parece que as revisões que são tentadas hoje no marco civil elas são de um casuísmo que mais atrapalha do que fortalece os termos da lei e aí posso dar um exemplo a discussão sobre bloqueios e de se tentar trazer para o marco civil um dispositivo que diga que é proibido o bloqueio de aplicativos de mensagem instantânea isso me parece uma tentativa que não vai trazer bons frutos para a aplicação da lei porque aplicativo de mensagem instantânea é o que a gente usa hoje para se comunicar daqui a dois anos pode ser outra coisa então não me parece que caberia no texto de uma lei federal descer nesse detalhe do nível pelo qual se especifica uma dada tecnologia você está colocando a questão da judicialização e a gente teve essa questão do bloqueio whatsapp que está aí e os provedores também tiveram que agir as operadoras obviamente as operadoras de telecomunicações tem um porte maior mas os provedores também tiveram que fazer esse bloqueio porque a determinação é essa e tem vários PLs acontecendo no congresso que estão querendo judicializar isso não pode aplicar o whatsapp não pode mas especificamente o whatsapp e o telegram quer dizer como que o provedor internet acompanha essa discussão bom acho que pensando pelo lado do provedor a primeira questão ainda enraizada no marco civil é entender que o marco civil não seria o caminho natural para uma interpretação sobre bloqueio de aplicações é claro que o provedor recebendo uma ordem judicial pelo bloqueio resta a ele enfim poucas medidas que não sejam em provedores de maior escala ou até mesmo associação de provedores mover uma eventual ação judicial ou até mesmo ingressar numa ação já existente para contestar uma eventual medida de bloqueio e é bom que se faça a gente tem algumas ações judiciais especialmente no Supremo Tribunal Federal que dialogam com a questão do bloqueio que tem o bloqueio como seu objeto a sua contestação e é possível em entidades associativas que se ingressam com a figura do chamado Amicus Curi como uma peça processual que visa auxiliar a tomada de decisão por parte da corte entidades do terceiro setor mais ligados à sociedade civil organizada em volta de questões de direitos na internet tem por costume ingressado com Amicus Curi em ações no Supremo Tribunal Federal especificamente mas enfim nada impediria que uma associação não apenas envolvida em direitos na internet mais próximos de consumidor mas que também envolvesse uma associação de diversas empresas não pudesse também ingressar com a Amicus Curi nessas ações que dizem respeito a bloqueio me parece que tem uma medida salutar até mesmo para que se enxergasse as diversas perspectivas e os diversos efeitos que o bloqueio traz para diferentes setores para não se parecer também aqui que tem na questão do bloqueio apenas de um lado pessoas físicas que são prejudicadas pelo bloqueio me parece que o bloqueio é uma questão muito maior e que impacta de forma bastante sensível o setor privado e diversas empresas tem muito a perder caso o bloqueio se torne uma medida institucionalizada no Brasil então pensando nessa perspectiva sobre como o bloqueio afeta os provedores me parece que o marco civil não legitimaria um bloqueio algumas decisões tentam enraizar o bloqueio no artigo 12 do marco civil isso de novo uma opinião pessoal me parece uma visão um tanto quanto equivocada já que o artigo 12 traz o sancionamento de empresas que atuam na internet brasileira quando elas vierem a descumprir as leis sobre privacidade e proteção de dados e o artigo 12 as sanciona com modalidades de punição como pagamento de multa ou a suspensão ou a proibição dos seus serviços mas não de todos os serviços ou de todas as atividades mas apenas as atividades que são aquelas destacadas no artigo 11 o artigo 11 trata justamente de coleta tratamento de dados pessoais então a punição que o marco civil teria para essas empresas seria a suspensão ou a proibição das atividades de coleta e tratamento de dados pessoais e não a suspensão do aplicativo como um todo bom se por um lado isso retira do marco civil o fundamento para os bloqueios pode-se perguntar qual seria então o fundamento alternativo para os bloqueios que nós tivemos até então de aplicativos no país e uma das razões que geralmente se aventa é o exercício do chamado poder geral de cautela do juiz o poder geral de cautela do juiz é uma medida prevista no código de processo civil para situações em que o juiz precisa tomar medidas para tornar possível efetivo a sua tomada de decisão mesmo considerando que seria possível pelo poder geral de cautela um juiz ordenar o bloqueio de um aplicativo no país não me parece que nos casos em que esse bloqueio se dá pela não informação de dados relacionados a um usuário ou um punhado de usuários legitimaria o bloqueio da aplicação no país como um todo e aí é bom lembrar mesmo o poder geral de cautela do juiz não é um check-in branco para que qualquer decisão seja tomada e que um aplicativo venha a ser bloqueado prejudicando consumidores prejudicando empresas que como foi o caso de um desses bloqueios recentemente que se tem a notícia na hora do almoço de que o bloqueio vai acontecer daqui a duas horas e aí as empresas que se comunicam através de WhatsApp e os provedores que tem canal de comunicação com seus usuários através de WhatsApp que se virem para informar um canal numa outra mídia numa outra plataforma então é importante dizer que não apenas o marco civil não prestigia o bloqueio de aplicações como um todo como mesmo que se construa o bloqueio de aplicação através do poder geral de cautela do magistrado isso não é um check-in branco e essa medida deve ser sempre proporcional e nesse sentido me parece que foi muito feliz a decisão do Supremo Tribunal Federal do ministro Ricardo Lewandowski quando suspendeu o último bloqueio do WhatsApp justamente com base no marco civil da internet dizendo que o marco civil da internet numa análise a princípio apontaria para razões de proporcionalidade que não prestigiaria uma decisão pelo bloqueio de aplicações falando para a gente encerrar essa etapa de marco civil o que esperar do comitê gestor da internet e da Anatel no que está vindo por aí bom no que diz respeito a relação entre comitê gestor e a Anatel acho que a gente tem um momento importante de acerto especialmente após a recomendação do marco civil de um debate regulatório expandido para a internet no Brasil e acho que esse é um ponto importante o Brasil não tem uma agência reguladora da internet o que o Brasil tem são uma série de entidades que atuam nas suas áreas de especialização para que a internet brasileira tenha um aspecto regulatório sempre multifacetado e o decreto do marco civil é mais um passo para esclarecer esse debate regulatório multifacetado que existe no Brasil então o comitê gestor com as suas competências de traçar estratégias e padrões para a operacionalização da internet brasileira a Anatel no que diz respeito às atividades de telecomunicação o CAD no que diz respeito aos impactos concorrenciais e o Ministério da Justiça especialmente através da Secretaria Nacional do Consumidor analisando as questões que impactam esse especial segmento de usuários de internet então dentro desse debate regulatório expandido é importante considerar as competências de cada um desses atores no debate de regulação da internet e me parece que o Brasil no que diz respeito à regulação da rede tem uma experiência importante de multissetorialismo que é sempre comentado é sempre falado mas acho que é importante ir além do mantra do multissetorialismo ser importante por si só entender que o Brasil conseguiu construir determinados resultados que são expressivos que são copiados e que servem de inspiração para práticas pelo mundo afora e que esse seria um momento adequado para que justamente esse debate ele não seja restringido diminuído em nome de uma eventual confusão de atribuições aqui e ali acho que é preciso entender especificamente qual é o papel a ser desempenhado por Anatel CGI Ministério da Justiça ICAD o decreto começa a desenhar um pouco isso e aí numa opinião pessoal gostaria muito que esses espaços fossem bem desenhados para que o debate regulatório da internet no Brasil contasse sempre com esses pontos de vistas aqui bem colocados de diferentes atores de diferentes segmentos seria muito ruim se a regulação da internet no Brasil fosse apenas o reflexo de um setor de um segmento de um determinado grupo de agentes a internet é uma rede aberta a toda sorte de interesses de oportunidades e de atividades que são ali desenvolvidas e aí eu tomo como exemplo o próprio setor privado é muito comum quando se quando se investiga a pluralidade de interesses envolvidos na criação de uma lei de qualquer lei e posso dizer ah mas do setor privado a qual segmento interessa esse ou aquele dispositivo da lei e me parece que essa é uma discussão que o marco civil se abre de uma forma bastante proveitosa e que se consegue perceber que numa lei que é construída de uma forma multissetorial como é como foi o marco civil ninguém pode dizer que ganhou 100% ou que teve todos os seus interesses plasmados ali no marco civil o marco civil é o resultado de um esforço colaborativo que termina num processo legislativo que é um processo político em que diversos interesses foram contrapostos e que diversos segmentos ganharam e perderam nos seus interesses ali colocados e muito com essa experiência do marco civil que vem desde 2007 até 2014 acho que de 2014 pra cá vivemos um momento ideal pra que esse experimento que foi o marco civil seja aperfeiçoado no sentido de que diferentes atores com diversos interesses tenham tenham os seus fóruns os seus locais de fala que essas falas sejam conhecidas que elas sejam debatidas e por isso mesmo me parece que o debate regulatório na internet no Brasil precisa ser multifacetado precisa ser plural seria muito ruim se depois de um experimento como nós tivemos com o marco civil o debate regulatório da internet ficasse preso a mecanismos menos transparentes e menos plurais por isso eu acho que ainda que o decreto do marco civil tenha e na minha opinião ido um pouco além do que deveria em alguns pontos como por exemplo definir o que é um dado pessoal isso não me parece que seja a competência de um decreto não deveria ser a atribuição de um decreto ao começar a desenhar um debate regulatório expandido o decreto andou bem